Uma torrente imparável de lama. As imagens foram captadas por uma câmara de videovigilância colocada no topo de um guindaste e mostram bem a tragédia que atingiu a mina do Corrego do Feijão, em Brumadinho, no dia 25 de janeiro. As autoridades têm trabalhado sem descanso em busca de sobreviventes, mas há pouco mais a a fazer, a não ser lançar pétalas para homenagear quem perdeu a vida. Os últimos números da Defesa Civil de Minas Gerais apontam para 115 vítimas mortais e 248 desaparecidos. A vida na cidade brasileira nunca mais será a mesma. Agora Brumadinho vai cair, vai desemprego. Todo mundo, a maioria, trabalha em mineração. Trabalha em mineração. Então, vai cair demais. Os bombeiros não descartam a possibilidade de encontrar ainda sobreviventes, mas admitem que a probabilidade é pequena. As equipas de resgate iniciam agora uma segunda fase dos trabalhos, mais lenta e delicada, com base na escavação. Então, vamos lá.